Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e meus amigos Brawl Talk amanhã É isso mesmo, Brawl Talk foi anunciado e nós teremos Brawl Talk amanhã E cara, lembra as nossas teorias? É, meus amigos, muitas coisas que a gente conversou aqui em vídeo vão acontecer nessa próxima atualização Eu já falo pra vocês porque primeiro eu quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl Utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale e Bombit E quando você faz isso, você ajuda demais o canal Outra coisa que sempre acontece, cara, a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo agora não são inscritos no canal Então vocês vão perder todas as novidades que eu vou trazer nos próximos dias sobre a nova atualização, cara Pra você não perder, sabe o que você faz? Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhuma das notificações E consequentemente os vídeos que eu trago aqui pra vocês, beleza? Nós estamos juntos e vamos conversar aqui sobre o que aconteceu A Supercell soltou esse teaser aqui, ó Muito brabo, né rapaziada? Teaserzão aí E o que vocês conseguem ver nesse teaser, cara? A gente consegue ouvir primeiramente uns passos assim tremendo ali aquele copo d'água Que a gente já tinha conversado lá dois Brawl Talks atrás, cara Beba água, hidrate-se, lembra tudo aquilo? Os caras estavam preparando tudo para este exato momento A atualização de meio de ano que é a atualização de férias, cara Muito bacana Vamos lá, eu tô com a imagem aqui paralisada pra gente conseguir olhar o que aparece nessa imagem Primeira coisa, a gente vê uma cadeira, um copo d'água Provavelmente isto aqui é em função do novo Brawler A cada Brawl Pass sempre tem um novo Brawler cromático Acredito eu que essa cadeirinha aqui, esse apito e esse copo d'água Pertencem a este novo Brawler Um Brawler com apito, é como se fosse, sei lá, um salva-vidas, mano Olha só que negócio legal, cara Muito bacana Vamos olhar aqui pra ver se tem algumas coisas que a gente conhece aqui Mano, olha isso aqui Vou dar um zoomzinho pra vocês aqui A gente tem, mano, essa pazinha aqui, ela já apareceu em vídeos Olha só, olha esse vídeo aqui, dá um link nesse vídeo aqui Esse vídeo aqui foi lá no verão, verão robótico Foi o primeiro verão do Brawl Stars depois do lançamento global E já inicia aqui com quem? Com o Mortizão Brabo Olha só o que acontece O Mortizão tá ali com uma pazinha e tudo mais, né Vocês podem ver o Mortizão Tem o hippie dele ali também, ó A mesma coisa, como se fosse uma bolsa, né Aqui na imagem não é como se fosse uma bolsa Mas ali é como se fosse uma bolsa E a gente vê o Mortiz com roupas de banho, né Olha só, ele tá ali com uma pazinha rosa E também tá com oclinhos e tudo mais ali Muito brabo, cara, muito brabo Será que nós teremos uma skin por Mortiz, velho? A Supercell costuma trazer nessas imagens aqui Imagens de divulgação da atualização Algumas coisas pertencentes a novas skins Então é interessante isso aqui, cara Pode ser que nós tenhamos uma skin aqui para o Mortiz E seja exatamente essa skin que vocês estão vendo aí Do Mortiz tomando aquele sol na praia, cara Isso há dois anos atrás lá no verão robótico Mano, muito brabo, beleza? Vamos olhar mais um pouquinho aqui Aqui no canto, olha só Novamente nós temos aquela imagenzinha Tipo como se fosse um capacete de dinossauro, rapaziada Capacete de dinossauro, mano Tá ali no cantinho de novo Então ele quer dizer alguma coisa A gente tem aqui uma boia A gente tem prancha aqui também Aqui atrás a gente tem uma parada que parece de tiro ao alvo, né A gente tem uma marretinha do Carl aqui Pode indicar que o Carl também ganhará uma nova skin A gente tem aqui também do Sandy Isso aqui é do Sandy Pode indicar que o Sandy ganhará uma nova skin aqui também A gente tem um colete aqui Tem uma toalha na praia Tem uns chinelinhos ali Tem um colete Esse colete, sei lá, mano Não pertence a ninguém A gente tem a colete, né Que faz uma pequena referência A colete de força Mas enfim Tá aqui, ó Colete O colete não O colete tá aqui Que pode ser do novo Brawler também Isso aqui é interessante Pode ser que ele seja do novo Brawler Esse coletezinho aqui Vamos lá Aqui a água que a gente já viu As pranchas que a gente já viu ali Eu acho que é isso, rapaziada Acho que a gente não tem muitas outras coisas aqui não Um castelinho de areia Ali também As pranchas E é isso, cara E é isso Então a gente viu aqui referência ao Carl Ao Sandy Sei lá Talvez a colete Por conta do colete Mas eu acho que esse colete aqui Faz mais parte do novo Brawler, né Que aparentemente Ele é um guarda-vidas Ou um salva-vidas, né Então acredito eu que seja isso A gente tem as pranchas E as pranchas Pensando em prancha Algum Brawler tem prancha? Não tem Nenhum Brawler tem prancha Todo O único Brawler assim Que, sei lá Poderia ter alguma coisa É o Carl que anda de carrinho Será que o Carl vai andar de prancha? Pode ser também, meu Pode ser também, cara Brabo demais, velho Brabo demais Isso é louco, velho Isso é louco Essa imagem aqui Aí, beleza Nós temos a imagem do Brawl Talk Que aqui Brawl Talk foi anunciado pra amanhã Às 13 horas da tarde Olha, 1 hora da tarde Aqui no horário do Brasil Estreia em 27 horas, cara E o Brawl Talk tá ali, ó Brawl Talk Jurassic Splash Respingos Jurássicos Olha só Respingos Jurássicos Então a gente vai ter alguma coisa Realmente com dinossauros E essa imagem aqui Provavelmente nos mostra Que o novo Brawler Ele parece que tá com um ovinho na mão ali, ó Se você observar ali Parece que ele tem um ovo na mão, né Então não dá pra gente sacar muito daqui E na água dele ali Tem como se fosse O que que é aquilo ali, cara? Como se fosse Aquelas paradas que Que prendem o cara na prancha de surf É um negócio mais ou menos assim, cara Que tá aqui no cantinho aqui, ó O que será que é isso aqui? Não faço a mínima ideia do que seja isso aqui, não Mas eu acho que isso aqui é como O pingente Da Amber, né Então algo que meio que caracteriza o Brawler Aí você tem ali também O colar da Pan Também que caracteriza um pouco do Brawler Acredito que esta parada aqui Seja algo para caracterizar um pouco o Brawler Ou seja, o único do Brawler também, mano Interessante, cara Interessante Aí uma coisa que eu sempre falo pra vocês Quanto tempo vai durar o Brawl Talk? O Brawl Talk vai durar exatamente 6 minutos e 32 segundos Vai lá no Google Coloca Brawl Talk As últimas 24 horas Vai aparecer lá Brawl Talk Jurassic Splash 6 minutos e 32 segundos Ou seja, vai ser um Brawl Talk grande Com uma quantidade de conteúdos Bem interessantes E por falar em conteúdos A thumbnail, obviamente, tem algo Além do novo Brawler E daquela parada que parece um pingente Tem aqui, ó 3.5 New Game Modes Ou seja, 3 novos modos de jogo e meio Então assim, acredito eu que nós teremos 3 novos modos de jogo por completo E provavelmente eles reformularam Algum modo de jogo que a gente já teve no game Não sei, pode ser que eles reformulem Algum modo de jogo que a gente tem aqui A gente tem um Knockout Olha só O Knockout tá aqui Não sei se o Knockout vai ficar Ele termina junto com a temporada, né? Foi isso que a Supercell disse na última temporada Que o Knockout era um modo específico pra essa temporada Mas são 3.5 Ou seja, 3 novos E provavelmente o meio é pra ajustar algum modo de jogo Pode ser o Knockout aqui Pode ser algum dos modos de jogo que a gente já teve Aquele Caça ao Chefe Aquele Estrela Solitária Pode ser que eles reformulem Alguns esse modo de jogo E pode ser também Como era o nome do outro modo de jogo, mano? Caramba, esqueci agora do Natal lá Amigo Roubado Pode ser que o Amigo Roubado também volte Então assim, a gente tem algumas possibilidades Knockout pode ser modificado Os dois modos de jogo que você joga solo Que é Caça ao Chefe E o... Qual é o nome do outro, mano? Caça ao Chefe E... Estrela Solitária também E o... Ai, tô esquecendo de tudo O Amigo Roubado também Então a gente tem 4 modos de jogo Acredito que são esses os 4 modos de jogo Que tinham no game E a Supercell retirou Pode ser que eles reformulem alguns Mas o mais interessante da imagem É que nós temos 3 modos de jogo novo São 3 modos de jogo novo E aí fica aquela pergunta, cara Quais são esses modos de jogo? Tô aqui com a imagem de novo, ó A imagem nos mostra aqui Tudo isso que eu já falei pra vocês Mas eu não consigo achar Se tivesse uma peteca aqui Eu ia falar, pô, peteca, né? Se tivesse alguma coisa mostrando aqui Mas a gente não tem nada mostrando aqui Então eu não consigo falar pra vocês Quais seriam esses modos de jogo Mas tomara que sejam modos de jogo Em definitivo Modos de jogo legais Pra gente se divertir aqui No Brawl Stars Então amanhã Uma hora da tarde Volta aqui Que tem Brawl Talk Pra vocês Vou fazer live esperando Brawl Talk também Então cola com nós Que a gente vai conversando Sobre o que pode E o que não pode acontecer Nessa próxima atualização Em um próximo vídeo Que quem sabe eu traga ainda hoje Belezinha? Show de bola? É isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Eu fui falar aquele abração Nós estamos juntos E é isso aí Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui